Após uma vencedora campanha, general romano é traído pelo filho incestuoso do imperador, perdendo sua família e sendo vendido como escravo, tornando-se um gladiador sedento por vingança e frases de efeito. Gladiador é um épico à moda antiga, trazendo um elenco inspirado numa reconstrução fiel que traz de volta os dias de glória da Roma Antiga, com batalhas de sangue no Coliseu e bigas movidas a gás natural. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. E venha conosco conhecer um pouco mais dessa história. O filme foi dirigido por Ridley Scott e roteirizado por David Franzoni, que começou a desenvolver a história na década de 70, após a leitura de Aqueles que estão prestes a morrer, do autor Daniel Mannix. Quando o escritor apresentou sua ideia para o produtor Steven Spielberg, apenas três perguntas deviam ser respondidas. Seria sobre gladiadores romanos? Se passaria no antigo Coliseu? Haveria lutas com espadas e animais até a morte? Com uma resposta positiva para estas dúvidas, o projeto ganhou luz verde. Crowey estava muito infeliz com o roteiro e costumava sair dos sets para se lamentar da qualidade do material. Felizmente, ele também era um profissional sincerão, abrindo seu coração para o roteirista do longa e afirmando que suas falas eram lixo, mas como ele era o melhor ator do mundo, podia fazer até lixo soar bem em tela. Apesar de não ser um grande fã da escrita desenvolvida, Crowey realmente se dedicou de corpo e espírito para o papel, especialmente de corpo. Prova disso é que ao longo da produção, ele sofreu inúmeros incidentes, perdendo toda a sensibilidade do dedo indicador direito por dois anos, ferindo o tendão de Aquiles, quebrando o pé, trincando o quadril e estourando alguns tendões de seu bíceps. Após vencer a recriação da Batalha de Cártago, Maximus deve enfrentar o único gladiador invicto da história romana, Tigre, o gaulês, interpretado por Sven Olethorsen, ex-vencedor do World's Strongest Man. Originalmente, o papel foi oferecido para Ló Ferrigno, famoso por interpretar o incrível Hulk no seriado de TV de sucesso dos anos 70. Por outro lado, Thorsen não era cabaço em barbaridades, tendo atuado como o vilão Thorgrim no clássico da testosterona Conan o Bárbaro. Nos estágios iniciais de produção, Scott não queria o problemático Oliver Reed para interpretar próximo, o duvidoso mercador de escravos, mas sim uma outra pessoa, Arnold Schwarzenegger. Ele mudou de ideia quando o personagem foi alterado nas reescritas de roteiro para ser alguém mais velho e com mais linhas de diálogo. E assim sendo, o carvalho austríaco acabou ficando de fora. Os tigres utilizados nas filmagens eram reais e por razões de segurança, eles tinham um especialista à disposição com uma arma carregada com dardos tranquilizantes, caso algo desse errado. Os animais não deveriam ser permitidos a menos de 15 pés de Russell Crowe, mas devido a um erro de cálculo, um deles chegou muito mais próximo que isso e o atacou. Por pouco, o ator não se tornou um prato de trigo triste e a cena acabou indo para o corte final. Para Desespero de Greta Thunberg, a sequência de abertura do longa foi filmada em locação, já que num golpe de sorte para a produção, a Comissão Real Florestal havia classificado a área para desmatamento. O diretor, ao ouvir sobre isso, ofereceu a eles os serviços do estúdio para queimar o lugar até o chão, contanto que pudessem filmar a batalha inicial no local. Ao se preparar para filmar suas cenas juntos, Reed perguntou para Omid Jali se ele era um ator metódico, logo antes de apertar seus testículos durante a tomada. Ao final das gravações, Reed o saudou como um grande felizardo. Afinal, não existiam muitas pessoas que poderiam dizer que Ollie Reed acariciou suas bolas. O ator Joaquin Phoenix, que interpreta o incestuoso Comodos, estava incrivelmente nervoso nos sets, ao ponto de pedir a Crowe que lhe desse uma surra antes de filmar sua grande cena juntos no Coliseu. Perdido, Crowe foi até Cesar, interpretado por Richard Harris, para pedir conselhos. E o ator, assim como Dumbledore, fez sua mágica, sugerindo embebedar seu colega de elenco até a quase inconsciência. Bizarramente, Oliver Reed literalmente bebeu até morrer a apenas três semanas do fim da produção durante uma pausa nas gravações. Pelas contas do pub onde foi encontrado, ele faleceu após beber oito pintes de cerveja, uma dúzia de doses de rum, meia garrafa de uísque e algumas doses de conhaque, mas não antes de vencer cinco integrantes da Marinha Real em uma queda de braço. Uma cláusula no contrato de seguro do filme permitiria que o diretor refilmasse todas as cenas, mas para manter sua performance, um dublê de corpo e CGI foram utilizados para finalizar o longa. Em uma jogada de multiverso bastante surreal, um totem carregado por um dos membros da tribo germânica na sequência de abertura é uma máscara de Zardoz, uma deidade estranhíssima, apresentada na ficção científica de mesmo nome, notória por trazer Sean Connery de cuequinhas para as telas grandes. Gladiador é uma obra-prima do cinema e se tornou um enorme sucesso de público e crítica, fazendo fortuna nas bilheterias e catapultando a carreira de seu elenco. O longa vencedor do Oscar ainda renovou velhos clichês e inaugurou uma nova onda de imitações do gênero sandálias e espadas que acabaram não alcançando o mesmo sucesso. Com uma desnecessária sequência caça-níqueis prestes a chegar às telas, é possível que o título agora enterre novamente o gênero que ajudou a ressuscitar, já que, ao que parece, Ridley Scott está tentando vender ao público girafas queer fazem muito barulho, mas não se reproduzem. Conheça nosso clube de membros, curta, se inscreva, compartilhe este vídeo nas redes sociais e até a próxima!